No ano passado, no dia 22 de novembro, foi registrado um crime brutal na cidade de Marialva. Uma confusão entre família acabou com uma pessoa sendo morta, apauladas e também golpes de paralepípedo. Quem matou? Quem é o apontado? É a pessoa de Everaldo Caetano dos Santos, que está recolhido aqui na cadeia pública de Marialva depois que o pessoal da investigação dessa delegacia trabalhou e chegou até o mesmo. Segundo informações, ele teria matado a pedrada, a pessoa de Davi Evaristo de Oliveira, que segundo levantamentos, é tio dele. Everaldo, conta pra gente, vocês tinham tido desavença antes? O que aconteceu pra você atacar o seu tio lá? Vocês brigaram? Tinha discutido com ele antes? Tá certo então, a gente está tentando conversar com o Everaldo aqui, mas ele está consciente do que fez. Ele até, delegado, falou que teria feito essa situação aqui. A gente respeita o direito que ele tem de ficar em silêncio, só que o fato foi investigado. A polícia chegou até o Everaldo, conversar com o delegado pra saber dele como é que foram os trabalhos aqui pra poder fazer esse desfecho da prisão do Everaldo. Ele não quer falar, doutor, mas com vocês ele já se abriu. Ah, sim. As provas são contundentes no sentido de que ele, no dia, em razão de desavença, inclusive na presença do filho menor de idade, deu inicialmente pauladas na vítima, e após a vítima cair, então deitada, ele deu o chamado golpe de misericórdia, quando então pegou um paralelopírpedo e soltou na cabeça da vítima, levando a vítima a óbito. Inclusive, a própria forma como aconteceu esse homicídio, por si só, explicita aí a frieza desse criminoso que, inclusive, já tinha passagem. E a vítima era casado com a tia dele. E consta que a vítima já teria sido ameaçada por ele, inclusive um senhor de idade, um idoso. Parabéns, doutor, parabéns para a equipe aqui da cidade de Marialva, que trabalhou e conseguiu elucidar mais esse crime. Ontem, prendeu um elemento que matou dois na cidade, e agora prendeu o Everaldo, que está recolhido agora aqui na cadeia pública da cidade de Marialva, a guardar a decisão da justiça. Não quer falar com nós, Everaldo? Você está arrependido ou não? O Everaldo não quer falar com a gente, repito, é o direito que lhe cabe. E, claro, a gente fica guardando agora a decisão da justiça, para dizer, de fato, dar o veredito, se ele vai ficar recolhido, o que vai acontecer com ele, porque o crime aconteceu. Há indícios fortíssimos de que ele tenha participado direto, e na presença de um filho, inclusive, com certeza, material bastante contundente, vamos dizer assim, para que a justiça o condene, ele possa cumprir a pena na sua totalidade, ou pelo menos dentro daquilo que a lei especifica. Eu sou o Ailton Machado, trabalhei com a imagem de Ailton Júnior para o Radar da Notícia.